Ludmilla dançando para Christian Figueiredo na parada coca-cola Eu não vi esse vídeo, eu vi Vai Black Dancer? Você tava preso na cadeira? O Chris é muito romântico com a namorada dele que aqui está ao meu lado Te amo, meu amor E aí, meus loucões e louconas desse Brasil Do Japão, de Salvador, dos Estados Unidos e de todos os lugares do mundo Inclusive, porque eu falei Salvador, você é no Brasil, né? Mas é burro Eu tô enrolando, né, gatinha? Eu tô achando que você tá querendo falar muitos países, muitos estados Enquanto a gente tem muito material pra assistir aqui hoje, não é mesmo? Se fodeu Gente, esse vídeo a gente tá aqui por causa de vocês Porque no último vídeo ela falou o seguinte Vocês acham que eu mereço fazer uma revanche agora? Você tem que deixar aí nesse vídeo 250 mil likes, minha gente Nossa, olha, virou youtuber E sim, o vídeo bateu não só 250 mil, mas bateu 300, bateu 350 Bateu 2 milhões de acessos em uma semana E eu falei, caramba, acho que o pessoal quer ver o passado obscuro Não é obscuro, não, vou mudar Que bom que você sabe, né? O passado de Cristian Figueiredo Não, não é obscuro Mentira! Eu não sei o que vocês separaram pra mim Quem que ajudou a pegar esses vídeos aqui só pra eu entender? Erro Eu falei pra eles que eu gostaria de um material de mesmo nível que você teve, né? Então eu espero que eles tenham proporcionado isso pra mim Porque senão depois eles vão se ver comigo também Se fodeu Dá um beijinho aqui antes de dar o play Dá um beijinho Dá um beijinho no rosto Não, que beijinho no rosto No rosto, rosto eu vou dar um beijo no rosto histórico Então tá, tchau Olha, cê viu? Não Eu não posso beijar Não, eu tava ensinando a ela como que é pra beijar, né? Como que beijar, o que os casais... Ah, ela não devia saber beijar Não sabe Tá fudendo É isso aí, galera, deixa o like Ah, tinha até uma musiquinha romântica TVC com o editor que tá ali, ó Olha o editor ali, ó É, realmente é uma cena que eu fico desconfortável de ver o lado da minha namorada Você é muito cara de pau É verdade É, não quero mais saber A única coisa que eu posso falar desse vídeo é que a Gabi é muito bonita É verdade Só isso E Gabi, beijo pra você, saudade de você, eu conheço a Gabi, gente Então, nada contra a Gabi, é só, né? Sempre no profissional Ai, nossa, já A próxima eu também conheço Flavinha também Um beijo Que que é isso? Vamos ver o que você aprontou, gatinho? Queixinho aqui, assim O queixinho, a hora do queixinho Ainda bem que você não veio com essa técnica aí pra cima de mim, ó Pegar os meninos pelo queixo Meu cabelo tá valendo o vídeo Olha a diferença, gente Prefiro muito Cachos hidratados Ah, não Eu acho que um casamento começa com um beijo Então, com certeza, eu beijo, né? Olha, que atiradinho você Quero saber quem que é a crush Com os pis Que vocês sempre colocam Isso, então não tem Ah, eu quero saber também Pronto, fica no ar pra sempre nos vídeos Aqui, ó Não, meu amor, você é minha crush agora, tô Não precisa falar crush do passado Você acha que eu quero saber do Fagner? Sim Que merda com oito gomos na barriga Olha Eu tenho oito gominhos na barriga Ai 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 Eu quero, você também não quer saber da minha crush anterior Das crushs, da crush Não, você é minha crush A tua outra outra É Priscila Dávila Machado, sem pingo Mas meu Deus do céu Priscila Azul, minha crush Então, desculpa Vai procurar tua crush Porque eu não sou essa coisa Ao vivo Olha Christian Figueiredo beija mendigata De língua Olha, que sensacionalismo no título Quero saber por que eu conheço todas as minas que você já pegou Não tem uma até agora que eu não conheça Eu fui tentar pensar num padrão de uma resposta Mas não pensei em nada, então eu vou ficar quieto Mas é burro Figueiredo acabou de chegar aqui Christian Figueiredo chegou Na moral, como é que você tem coragem de dar xelique vendo minhas coisas lá que eu não fiz nada de mais perto do que você fez até agora Vagabundo Pronto, muito bom, muito bom, legal, gostei O Rafa tá aqui também? O Rafa tá em todas O Rafa O Rafa tá aqui de... Você acha que o Rafa é seu aliado? Você acha que o Rafa era seu aliado na hora de escolher os vídeos? E tudo mais? Não, o Rafa tá sempre ali, ó, comigo Falsidade Christian, o que que é isso? Olha, ele era no pânico Ele é galinha, né gente? Mas meu Deus O que é absurdo é ele? O Ted O Chris é muito romântico O Chris é muito romântico Bem-vinda O Chris é muito romântico Ah, mas tu viu a cara dele de cínico? O Chris não é muito romântico? O Chris é muito romântico com todas as minas que passam na frente dele Você é muito babaca Nossa, mas que que é isso? O Chris é muito romântico com a namorada dele que aqui está ao meu lado Te amo, meu amor Vamos ver Fazer um teste aqui agora, só pra ver como seria Queria chamar a primeira candidata Júlia, por favor Ah, tem candidata? Não, não, isso aí, na hora da candidata não compensa Vamos pro próximo Meu Deus Oxi Fuguei, peraí Tô namorando com o Christian Figueiredo O que que foi? Um selinho? Eu não lembro desse vídeo Vem perdido Ah, mas... Olha Selinho Olha, Matheusinha, a gente vai gravar com você, mas sem selinho agora É, esse daí a gente teve o convite aí pra gravar esse vídeo Eu tô curiosa pra ver o que que vai acontecer Exatamente E já vai chegar lá com selinho triplo Mais do que beijo triplo? Não, Matheus Agora eu tô no relacionamento fechado aqui Sempre fechado e com tranquilidade, né, meu amor? Agora tá fechado, né, mas aqui não estava eu No caso, é isso daqui que a gente tá vendo hoje Mas você falou pra mim que tinha gravado só um vídeo com ela Olha, é só tiro quando vocês colocam os vídeos aí Se fodeu Eu gravei um, talvez dois, porque o pessoal dá like aí Talvez dois Mas pensa assim, esse aí... Falando em Eu Nunca Proibidão A gente gravou Eu Nunca A gente gravou um Eu Nunca Proibidão Tá com ciúminho de quantas vezes as crushes aparecem aqui Mas eu não sou crush Não, você é minha namorada As crushes antigas Crush é... Crush é uma vez e pronto Exatamente Mas por que que aqui não é uma vez e pronto? Então é o seguinte, ó Se vocês quiserem ver o Eu Nunca Proibidão Deixa nesse vídeo 400 mil likes Que eu vou liberar o Eu Nunca Proibidão Que eu já gravei com a Azul Se não tiver 400 mil, eu jogo fora, óbito Foda-se Gostou? É assim que funciona Por isso que eu gravei várias vezes com ela Porque eu falava, o pessoal dá like O pessoal ali se inscreve, dá like É, ó Aqui nesse Eu Nunca Proibidão com a Gabi Lopes Deu 272 mil likes Então eu quero, no mínimo, o dobro de... Isso Aí a gente vai até pra outro vídeo agora Não vamos nem assistir isso aí Não, vou assistir isso aqui sim Não, vamos dar um ponto de meta de like aí Próximo Cala a boca Vai dar um prazer ter vocês criando meus crushes É lógico Um selinho pra fidelizar agora Que selinho pra fidelizar? Mas meu Deus do céu Tomou um tiro? Tomou um tiro? De bazuca? Por quê? Por ser burro Foi um tiro de airsoft Efeito sonoro depois Aham E agora vamos para o próximo vídeo Qual é o próximo Ludmilla Ludmilla dançando para Christian Vigreda na parada Coca-Cola Eu não vi esse vídeo Nem eu vi Quem que pegou esse vídeo aqui? Eu Você que escolheu esse? Lógico Seu mierda Eu não lembro dessa parada Mentira Quer dizer, vou falar que eu não lembro Lógico, né? Eu amo essa música É a minha música favorita Olha, e ela cantou pra mim Olha Left dancing? Você estava preso na cadeira? Não Estava preso Estava preso Eu queria sair dali, mas não consegui Entendi Entendi Olha lá, eu preso aqui Vai Vai, aí O que aconteceu aí? Não, aconteceu nada Thank you, Cris É, thank you, Cris? Ela está fazendo show nos Estados Unidos? Não, é thank you Segue, não Foi um próximo A Ludmilla é uma cantora incrível Uma bela dançarina E trabalho, meu amor Você estava trabalhando ali? Tava Mentira Revelando as namoradas da trupe 87 805 mil likes A trupe é um fenômeno Esse vídeo vai ter 400 mil likes Porque o pessoal quer ver ou não Mas se tiver 800 mil likes Eu deixo a Azul ver a minha vida inteira Eu dou meu celular pra ela ver Eu espelho o celular e falo assim Vê tudo que tem no meu celular Está fugindo, meu parceiro Está aí uma próxima pauta de vídeo Então pra gente Batendo 800 mil likes ali Mas não bate 800 mil A gente vai espelhar a tela do celular dele E eu vou analisar todas as mensagens do Whatsapp Vou ver o que tem ele de conversinha no Instagram Nas directs Histórico do navegador fala também Que histórico do navegador? É lógico Histórico já é navegador Já vou apagar lá o histórico de navegação Não, não, não Não, não, não Pode voltar Pode voltar aqui Pelo amor de Deus Você está fugindo, meu parceiro Uma coisa que você tem que ter ideia É o passado é o passado Então não vamos mexer mais no passado Ué, mas você mesmo que falou isso Não fui eu? Você que deu a ideia? Esse VT eu uso demais Você já conhece ele Porque o Busta Ele fica realmente bravo Quando você VT Ah, é verdade Você beijou a Lê Namorada do Busta Não, não foi um beijo Foi um selinho Tá, e o selinho é o quê? É um abraço? Ah, então Você beijou ela É o tipo Dentre milhares de tipos de beijos Olha Zero ciúme, né, minha mãe? Ah, eu não tenho ciúme Porque aqui, né Eu sei que realmente Não era Mas dos outros Você teve um ciúme Ah, não Ciúmes não Porque se tu está comigo Hoje Está porque gosta de mim E quer estar comigo Não te forcei a estar comigo Mas Não é agradável Assistir essas coisas Sabendo que realmente rolou Aqui pra mim É tudo em cena só É só palhaçados aí, né Só humor Vocês lembram de mim Vendo, né O dela Foi uma derrubada De cadeira sincera Uma crush Para Christian Figueiredo Espera aí Você falou Do meu reality Que eu participei Que era para passar as férias Com um ex-meu Mas enquanto isso Você precisou De um reality seu Para conseguir Uma namorada Você é muito babaca Falando nisso Tem uma tatuagem sua Que eu te perguntei Uma vez O que que era E você falou Que era da Do pânico Você fez uma tatuagem Para uma crush E não fez uma para mim Só para saber Então aí você Colocou em palavras fortes Christian Figueiredo Olha aí Gostei, virei Acho que podia ser Algum símbolo Que tem a ver com a gente Ela que é da tatuagem Ela que é da tatuagem Fudeu de vez Olá Com o vidinho Mandando Não, mas o que que é isso Oxe Espera aí Eu estou tentando entender Uma coisa O que que nessa tatuagem Tem um jogo da velha Um coração Nessa tatuagem Tem um jogo da velha Um coração E um S Eita porra do caralho Agora fudeu É que a tatuagem Depois continuou Essa foi a do rolê pânico Uma loucura Simbolizou o momento Da minha vida Incrível Você não fez com a menina Um hashtag Um coração Eu fiz o hashtag Um coração E o S E aí o que que continuou Dela nessa tatuagem Aqui Espera aí Qual foi a pergunta Qual foi a pergunta Você está nervoso Explica só o que que é Esse S aqui Então o S Aí foi Depois Foi tatuagem de rolê Também Outra ocasião Outra ocasião o que? Eu quero saber Me explica Agora é o momento Então esse Szinho Aqui eu te explico Em off depois Aí Né meu amor É melhor do que essa Que eu tenho? Não Essa é a minha predileta Tem a minha tattoo Eu estou pensando Em apagar ela Ou então já sei Eu vou escrever Você até quero Merda Então Mas a minha tatuagem Eu fiz no reality Você fez uma tatuagem Do seu reality também Agora pudeu Você não tem aqui A geolocalização Da suíte master Na sua coxa esquerda Ou direita Todos os participantes Geolocaliza Tudo bem Todos os participantes Do meu fizeram A tatuagem Porque eu era o participante Líder E eu era o único participante Então eu fiz a tatuagem Só porque o reality Era meu Acabando Ai tá bom Eu que estou indo embora Tchau Bom Não faz que eu não fui nada agradável Assistir esses vídeos Mas Foi de boa até Quem está do teu lado hoje Sou eu Como já diz a minha famosa frase Eu acho que não se garante É foda Eu me garanto Então tá tudo certo E vai terminar com um beijinho Vai terminar com um beijinho Depois que vocês derem 400 mil likes Nesse vídeo Pra gente poder Fazer um eu nunca proibidão Lembrem Que o mais importante de tudo É se bater 800 mil likes Ele vai dar o celular dele Pra eu poder Dar uma bisbilhotada básica Vai dar merda Vai dar merda Tá falando Chega 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 de dar ideia Pra esse pessoal maluco ali Deu ideia Eu só alimentei Chega de doideio Chega Chega O amor é brega demais Gente É nóis Deixa o like Se inscreve no canal E se bater 400 mil aí Eu nunca proibidão Com a minha namorada E se bater 800 mil Eu vou arcar com as consequências É isso Ele não tá acreditando Que vai bater Mas vai sim Eu confio em vocês Pelo amor Vocês tanto pediram esse vídeo E ele tá aí pra vocês Se divirtam com esse E aguardem o próximo Tchau E com licença Que agora esse daqui é meu O amor é brega demais Tchau Tchau